Saúde, a gente está muito acostumado a ter uma visão limitada sobre a saúde. Então essa visão comum, normal, que todas as pessoas difundiram aí pela história da humanidade, que é uma atenção à nossa saúde física, a gente consegue enxergar, na maior parte das vezes, e a maioria das pessoas só para para enxergar a nossa saúde física. A nossa saúde física, na verdade, ela representa sim uma das três áreas da nossa saúde que são muito importantes, que são vitais, na verdade, mas ela é incompleta. Na verdade, a gente é composto por três partes, tá? Três partes se unem e formam o nosso ser, que é o nosso ser espiritual, o nosso ser mental e o nosso ser físico. São essas três partes que formam você, o ser humano. Então a gente tem que estar atento e trabalhando e tentar pôr em equilíbrio essas três áreas no que diz respeito à nossa saúde. Se a gente desequilibra qualquer uma dessas três áreas, o risco da gente se estrepar é muito grande. Não adianta só eu focar em uma dessas três partes ou em duas dessas três partes, porque se eu não tiver um equilíbrio completo das três partes, a minha saúde dentro do contexto do ser humano, sendo ele dividido nessas três áreas, ela entra em risco. Ela pode ocasionar problemas graves, problemas sérios. O que é a saúde? Vou chegar lá então. A saúde, pra mim, é o segundo fundamento do ciclo de evolução do sucesso pessoal. O ciclo de evolução do sucesso pessoal, que é um barato aí que eu tô criando, ele consiste em quatro fundamentos. O primeiro dele é a sabedoria, certo? A sabedoria. O segundo é a saúde. Por que a saúde é o segundo e não é o primeiro? Porque através da sabedoria você adquire saúde, entendeu? Você, através da sabedoria, tem a compreensão exata de quem você é, das três partes que compõem quem você é, e a partir daí você consegue criar um estado de saúde em equilíbrio nessas três partes. Por isso a sabedoria é o primeiro fundamento. Primeiro você tem que entender quem você é, como você funciona, quem é você nesse universo, pra depois você poder cuidar da sua saúde, pra depois você poder se atentar pra saúde. A sabedoria e a saúde são os dois pilares desse ciclo de evolução do sucesso pessoal. À medida que você tá firme nesses dois pilares, você pode avançar pro próximo estágio, que seria a felicidade. Sabedoria e saúde geram felicidade. Felicidade alimenta a sabedoria e a saúde. Essas três partes elas se conectam. E depois que você tem sabedoria, saúde e felicidade, e essas três partes estão conversando entre si, uma alimentando a outra, aí vem a prosperidade. A prosperidade que é quando você começa a poder gerar frutos da sua existência aqui na Terra, não só financeiramente, como impacto em relação às outras pessoas, como em serviços prestados para as outras pessoas. Enfim, a prosperidade, eu vou fazer um vídeo falando só disso lá depois aí na frente, e também é um assunto complexo. Mas são esses os quatro fundamentos do ciclo de evolução do sucesso pessoal que eu tô através desses vídeos querendo botar você lá dentro. Então eu já falei um pouco sobre a sabedoria em vídeos passados, e agora eu vou adentrar no assunto da saúde. A saúde, para que a gente possa entender exatamente como a gente se mantém em equilíbrio, é importante a gente ter esse primeiro entendimento. Nós somos compostos de três partes, unificados em três partes. O nosso ser espiritual, o nosso ser mental, e o nosso ser físico. É importante que haja um equilíbrio entre essas três partes, e que ambas as três partes estejam absolutamente saudáveis, para que você possa sim dizer, aí sim dizer, que você tá gozando de plena saúde. A gente só goza de plena saúde mesmo, de saúde absoluta, quando a gente está em equilíbrio nessas três áreas. Quando uma dessas três áreas está em desequilíbrio, a gente não está gozando de plena saúde. A gente pode estar bem de saúde na nossa parte física, a gente pode estar bem de saúde na nossa parte mental, mas se a gente estiver devendo saúde na nossa parte espiritual, por exemplo, tudo entra em desequilíbrio. Não adianta. A gente pode estar bem de saúde na nossa parte espiritual, na parte física, mas se na parte mental a gente estiver em desequilíbrio, tudo gera desequilíbrio. As três partes são uno, elas são unificadas. Então, cada problema que você tiver em uma delas, você compromete as outras. Fácil de entender quando a gente pensa, por exemplo, na nossa saúde mental. Se a gente sabe que se a gente está com problemas emocionais, se a gente está com pensamentos criativos e destrutivos, com pensamentos obsessivos, que a gente está entrando em estado de tristeza constantemente, nossa parte física vai sofrer as consequências da nossa falta de saúde mental. Quando a gente não está pleno dentro da nossa saúde espiritual, a gente também compromete a nossa parte física, a gente também compromete principalmente a nossa parte mental. Então, é importante que você ponha em equilíbrio as três partes da sua vida para que você possa realmente ter uma saúde plena que vá te possibilitar realizar o filme da história da sua vida da forma mais saudável possível. Eu perdi três mestres que eu tive, adorados, adorados, e sofro muito a falta deles até hoje por conta deles não terem cuidado melhor da sua saúde. Eram pessoas extremamente bem-sucedidas nas suas áreas, na área de direção, e eram grandes mestres, pessoas muito inteligentes, muito sábias. Porém, infelizmente, o descuido com a saúde em alguma dessas três áreas fez com que eles tivessem que partir de forma muito cedo. Então, é muito triste quando a gente não cuida da nossa saúde porque a tristeza que a gente causa nas pessoas que ficam e a possibilidade que a gente tem de poder fazer um filme da história da nossa vida de mais longa duração, ou seja, que ele dure, perdure por muitos anos e com vitalidade, com força, com energia, com vontade em que a gente possa estar até os 90 anos de idade ali firme, forte, prestando bons serviços, trabalhando, amando a vida um dia após o outro, um dia melhor do que o outro e a gente pleno na nossa saúde espiritual, mental, física, com certeza é motivo de muita alegria. Isso é sucesso pessoal. Isso é sucesso pessoal. Tem um professor de yoga que foi um dos responsáveis por trazer a yoga para o Brasil e infelizmente também já partiu, mas esse partiu bem velhinho também, partiu com acho que mais de 90 anos, acho que 93 anos e como ele era um grande mestre de yoga, a yoga na verdade é o que? É justamente o trabalho de unificação não só dessas três partes como do seu ser com o universo. A yoga tem esse fundamento, essa representação. Então uma das coisas que imediatamente eu gostaria de te passar como tarefa de casa, dever de casa, é faça yoga. Esse professor chama-se professor Hermógenes. Ele tem uma série de livros pelos quais você pode se interagir com esses livros, ler esses livros. Dentro dos livros do professor Hermógenes existem uma série de exercícios que você pode fazer na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, aonde você estiver, em férias com a família, aonde você estiver, você pode fazer os exercícios propostos pelo professor Hermógenes nos seus livros. E eu recomendo profundamente que você faça isso. Porque eu nunca vi ainda na história da minha recente vida, no meu pequeno filme da história da minha vida, alguém que tivesse a completude e a visão desse homem sobre as três partes que unificam e como equilibrar a sua saúde mental, a sua saúde física e a sua saúde espiritual. Pode ser por falha minha, ou por falta de mais estudo e mais conhecimento, mas eu realmente não achei até hoje uma pessoa que tivesse uma visão tão ampla, tão equilibrada, tão potente, tão capaz de transformar a sua saúde nas três partes que formam o seu ser como o professor Hermógenes. Hermógenes com H, gente. Então, você vai fazer esse deverzinho de casa hoje, sabe por quê? Porque você quer fazer um filme da história da sua vida que você vai até os 90 anos de idade firme, bem, pensando, com a mente clara, com a mente funcionando muito bem, com a sua ligação espiritual fortalecida, com a sua saúde física fortalecida. Esse cara faz um tratado sobre saúde que é um negócio impagável. Um livro do Dr. Hermógenes devia custar 10 milhões de reais pelo benefício que causa a gente por toda a nossa eternidade. Não é para um livro em que você usa ele e depois você o descarta. É um livro para você ter agarrado com você por toda a sua vida. Você quer melhorar dos seus problemas emocionais? Você quer melhorar a sua saúde física? Você quer melhorar a sua saúde espiritual? Você quer se fortalecer em saúde bem dentro do âmbito da palavra, nas três partes que compõem a sua vida e abrir o seu campo para o mundo para que o filme da sua vida seja um filme maravilhoso, um filme lindo, estrelado por você que é uma estrela, que é um sol. Você quer fazer a sua luz brilhar? A primeira coisa que você tem que fazer depois de adquirir sabedoria é cuidar da sua saúde. Cuidar da sua saúde em três níveis. E se você for malandro, esperta, esperto, malandra, malandro, você vai correr agora lá na internet que hoje é a coisa mais fácil do mundo, você vai acabar minha conversa aqui, você vai entrar lá e vai botar assim professor Hermógenes e yoga. Aí vai aparecer uma série de livros que ele escreveu, se deu ao trabalho de deixar esse poço de sabedoria e de conhecimento para que a gente possa cuidar da nossa saúde, nos três âmbitos que nos formam enquanto seres humanos. O que ele ensina ali é uma benção divina. É uma forma de você cuidar da sua saúde nos três âmbitos para que você esteja em equilíbrio. A partir do momento em que a gente entra em equilíbrio nas três áreas que nos formam e a gente está saudável nas três áreas, você pode ter certeza, você dificilmente vai ter algum tipo de problema de saúde que não seja o absolutamente inevitável. mais vou falar um negócio para vocês um percentual muito alto cerca de 80, 90% das doenças causadas hoje na humanidade são causadas por nós mesmo são autoproduzidas são doenças causadas pelo seu excesso de preocupação pelo seu estresse pelo modo como você vive pelo modo como você pensa pelo modo como você sente pelo modo como você se alimenta pelo modo que você não faz esses exercícios pelo modo em que você despreza e menospreza a sua ligação com a força espiritual que está à volta de todos nós e que está dentro de nós quando a gente se unifica com essa força espiritual que é a força absoluta do amor que é o divino que é Deus que é o universo que é como você quiser chamar quando a gente se unifica com isso nós nos fortalecemos nós ganhamos uma força espiritual que nos impede de sofrer consequências externas que nós somos expostos no mundo de hoje de uma forma muito violenta e muito agressiva pela raiva pelo ódio pela inveja pela crueldade por tantos problemas que a humanidade vai jogando para cima de todos nós então a yoga e a sua ligação e a relação que ela faz de você com o seu mundo espiritual te blinda te protege ela cria um círculo de força e de energia à tua volta essa é a tua proteção espiritual ontem eu fiz um vídeo sobre gratidão gratidão também é uma forma de você se reforçar espiritualmente e manter a sua saúde em dia quando você cria essa força de energia essa força de amor ou seja quando eu agradeço muito obrigado pelo meu dia de hoje graças a Deus me protege me rege me guia e me ilumina eu estou criando um vínculo de força espiritual que me protege protege a minha saúde porque essas esses ataques que sofremos e como eles nos influenciam a culpa não é do outro lembra a responsabilidade é sua e se você se deixa influenciar por isso que são os ataques externos que nos atingem diariamente a nossa saúde mental já vai para o buraco e a nossa saúde mental leva a nossa saúde física para o buraco também é um efeito cascata lembra gente não nós somos uno nossas três partes são unificadas não adianta eu estar bem numa está ruim na outra e mais ou menos na outra se uma se compadece as outras duas vão juntas para o buraco então eu tenho que fortalecer e unificar essas três partes em saúde em vitalidade saúde é amor quem cuida de si próprio se ama então se você está com problema de amor próprio uma forma de você conseguir resolver isso e se curar disso é justamente tomando atitudes em benefício da sua saúde você quer melhorar a sua vida você quer melhorar a sua capacidade de sentir amor próprio amor por você e você devia sentir porque você é um ser divino você é uma pessoa maravilhosa você é uma estrela você é um sol você é uma pessoa iluminada você é deus aqui na terra então pelo amor de deus trate-se bem trate-se com amor porque você merece você merece receber de você próprio todo o amor possível que você tiver para dar para si próprio você merece receber isso e se você começa a se dar isso e se você começa a se oferecer esse tipo de coisa eu tenho certeza que a sua alma se ilumina a sua vida se ilumina então cuidar da sua saúde é se dar amor é uma atitude de amor de você para com você mesmo e você merece você merece isso então não deixa de cuidar da sua saúde espiritual em primeiro lugar espiritual porque ela vai te reforçar ela vai te blindar em amor a força de amor que você constrói a sua volta através do cuidado que você vai ter a partir de agora com a sua saúde espiritual ela vai blindar a sua vida blindar a sua existência depois você vai cuidar da sua saúde mental a sua saúde mental ou seja já falamos muito aqui sobre a força dos nossos pensamentos como eles são forças de energia que influenciam na nossa vida que influenciam em tudo a nossa volta como a gente pensa reverbera no nosso estado físico e no nosso estado espiritual e reverbera no filme da história da sua vida como nós fazemos para extrair esses sentimentos que tanto nos machucam e nos limitam em felicidade em amor em saúde em plenitude em prosperidade nas nossas vidas eu vou te explicar hoje como você pode fazer Indira era uma indiazinha muito linda e muito felizinha Indira andava pela mata e pela sua tribo explanando todo o seu sorriso toda a sua alegria Indira tinha um brilho nos seus olhos um sorriso absolutamente encantador e ela tinha um sonho ela tinha dentro de si um sonho que era um sonho inclusive muito lindo Indira era apaixonada pelos pássaros Indira nos seus delírios infantis na sua imaginação infantil sonhava desejava em se tornar um passarinho e sair por aí voando livre leve e solta Indira tinha uma verdadeira um verdadeiro fascínio pelos pássaros que voavam e ela ficava olhando aqueles passarinhos voando pela tribo voando na beira do rio voando nos campos na mata e ela ficava meu Deus que coisa gostosa que sensação maravilhosa que sensação deliciosa que deve sentir um passarinho quando está aí no auge do seu voo na plenitude da sua leveza voando e se divertindo pelo ar cantando e etc e tal Indira sonhava um dia em se tornar uma passarinha ela então retomou o caminho andou novamente quilômetros andou novamente pelos rios pela mata chegando chegando na aldeia sua emoção de encontrar aquele lugar que fazia parte da sua infância aquela mulher ansiosa medrosa angustiada de repente se deparou com a menina leve feliz repleta de amor que um dia ela havia sido quando ela se deparou com a sua infância ao buscar os lugares que ela havia crescido que ela havia sido aquela menina tão feliz quando ela foi na beira do rio onde ela gostava de brincar e ficar observando os passarinhos quando ela passeou pelos campos e pelas matas nos lugares em que ela foi tão feliz olhando aqueles pássaros e sonhando um dia também se transformar num pássaro quando ela estava na sua aldeia aonde ela teve ali todo o amor do mundo e aonde ela cresceu e teve aquela infância absolutamente leve feliz ela também chorou chorou por estar voltando carregada de tanto peso de tanto peso na alma de tanto peso no coração carregada pelos sentimentos negativos que agora faziam parte de quem ela era Indira então encontrou o velho pajé ela chegou no velho pajé e falou pelo amor de Deus me ajuda pelo amor de Deus me ajuda eu preciso muito tirar essa angústia de dentro de mim meu coração não para de bater acelerado meus pensamentos não param não me deixam em paz em nenhum momento esta ansiedade que toma conta de mim esse medo essa angústia essa tristeza eu quero voltar a ser aquela menina que eu era pajé se você puder faz uma mágica me transforma em passarinho o pajé então falou pra ela eu posso te ajudar Indira eu posso te ajudar ele deitou ela no chão ali da taba aonde ele ficava falou pra ela preciso que você respire com calma preciso que você relaxe o seu corpo e preciso que você esvazie a sua mente eu vou te dar uma poção que eu tenho aqui você vai beber essa poção e você vai se transformar num passarinho Indira na mesma hora já sentiu todo o alívio que as palavras do pajé lhe conferiam Indira já se sentiu muito melhor só de ouvir que teria alguém disposto a ajudá-la ela deitou então no chão e fez exatamente o que ele mandou respirou com calma relaxou o seu corpo e tentou não pensar em nada pelo menos por alguns instantes embora essa tenha sido a prova mais difícil os pensamentos realmente não iam embora da cabeça dela mas ela fez o que ela pôde quando o pajé sentiu que ela estava relaxada respirando com calma pegou a poção levantou a sua cabeça e deu para que ela tomasse Indira tomou fechou os olhos e se deitou novamente seu corpo foi relaxando sua mente foi relaxando foi relaxando ela entrou numa espécie de delírio de plenitude de paz e de harmonia ela só conseguia se lembrar dela criança correndo atrás dos passarinhos ela só conseguia imaginar ela criança correndo atrás dos passarinhos e ela foi ficando feliz foi ficando leve cada vez que ela imaginava os pássaros voando pertinho dela ela foi ficando mais feliz e mais leve e aquilo foi deixando ela leve aquilo foi deixando ela leve aquela felicidade aquele amor foi tomando conta dela o amor pela vida que ela teve quando ela era uma criança o amor que ela sentia quando ela via o voo dos pássaros foi tornando ela leve 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 até que em dado momento ela simplesmente apagou quando Indira abriu os olhos novamente ela não acreditou ela havia se tornado uma linda passarinha perdeu a sua forma humana e se tornou uma linda passarinha com as suas asas coloridas o bico a cauda ela se reconheceu como um pássaro e saiu voando saiu voando e aí ela foi realizar todos aqueles desejos que ela tinha quando ela era criança ela voava na beira do rio ela voava nas matas ela voava nos campos ela voava ela voava ela voava ela voava ela estava exultante de alegria aí um dia ela pousou ao lado do pajé que estava sentado observando a mata ela pousou ao lado do pajé e o pajé reconheceu imediatamente falou Indira e ela como já não falava mais simplesmente soltou o seu lindo canto de passarinha repleta de felicidade repleta de amor e repleta de alegria o pajé então falou com ela você está curiosa para saber o que que eu te dei para que você tomasse e para que você se transformasse neste lindo pássaro que você se transformou ela novamente soltou o seu canto em confirmação a sua curiosidade sim ela queria saber que poção era aquela que ela tomou que o pajé lhe deu e que a transformou num lindo pássaro o pajé lhe disse o seguinte em dira eu lhe dei água eu lhe dei água água com amor o amig nak amig amig Legenda por Sônia Ruberti